olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo de um box aqui no canal e hoje nós temos um box misterioso aqui será que tem dentro dessa caixa né essa logo aqui dá uma pista né slow juicer brasil novo parceiro do canal então dos cinco segundos de adivinhar o que tem aqui dentro nada então vamos revelar né frugal 7 desidratador de alimentos pessoal vou mostrar pra vocês em detalhes aqui esse produto tá que dá pra fazer secagem de pasta americana rolinho de frutas carne seca chips de frutas e verduras dá pra fazer secagem de glacê ou seja fazer muita coisa que não tá nem caberia aqui a quantidade de coisa que dá pra fazer com essa máquina vocês podem ver é lindona tem um espaço super bacana ela é de uso doméstico mas eu ouso dizer que é semiprofissional porque olha só o espaço que ela tem ela tem sete bandejas de aço inox sete folhas antiaderentes 600 watts de potência sete bandejas removíveis com borda tem tempo e temperatura ajustáveis para até 24 horas toda a estrutura dela é de aço desidratação para vários ingredientes motor robusto painel de controle touchscreen área de secagem de 0,7 metros quadrados como vocês podem ver o produto tem alta potência tem assistência técnica nacional muito importante e é toda em aço inox para saber mais da slowjuicer brasil acesse o site www.stowjuicerbrasil.com.br sem mais delongas vamos para um box e aí e aí e aí e aí e aí podem ver né pessoal, veio muito bem embalado, olha só que máquina linda pessoal, toda em aço inox, tá vendo aí, aqui nós temos a porta dela, tá, tem um vidro né, um vidro bem grande, com ampla visão, o anel frontal dela aqui é todo digital, todo screen, tá, vem o manual de instruções que acompanha o produto, manualzinho aqui, desidratador de alimentos, frugal set, slow juicer Brasil, e mostra alguns detalhes dele, tem as versões 220, 240 né, 110, 127 volts, controle digital, como usar e tal, os cuidados antes de usar, limpeza, tudo isso eu vou mostrar pra você né, também acompanha o produto, essas sete graves aqui ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, vamos pegar uma, olha só pessoal, tudo de aço inox, muito bom, bastante espaço pra passar o ar né, pra o ar circular, então o ar tem que circular aqui com a temperatura controlada, tá, para que possa fazer a desidratação dos alimentos, então ele vem com sete bandejas dessas aqui em aço, muito bacana, muito firme pessoal, firme mesmo ó, não empena, tá vendo, ótima qualidade, também vem com sete bandejas dessa aqui pessoal, é um pra vocês verem aqui ó, com bordas, então pessoal, esse aqui é pra gente fazer com pasta líquida né, enquanto os furadinhos lá, você pode colocar a fruta cortadinha, aqui você pode colocar pasta líquida, você tritura a fruta no liquidificador, passa a pasta aqui né, todinha, e aí ela vai desidratar, e você tira essa pasta daqui como uma folha, e aí você corta essa folha e enrola, e a gente chama isso de enroladinhos né, ou rolinhos de fruta, muito bacana, eu vou ensinar vocês fazer aqui no canal, vem também essa aqui furadinha, ó, flexível, tá, que depois eu vou ver no manual, pra que ela serve né, pra que, porque cada uma dessas tem um propósito né, não ia vir de graça assim, sem, sem usar pra nada, então cada uma serve pra uma função, então depois eu vou ver pra que serve esse aqui, também pessoal, vem esses tapetinhos aqui ó, antiaderente, são sete unidades, tá, ele é pra ser usado também, em conjunto com a grade de aço, pra que você coloque a pasta aqui, caso você não queira fazer lá no outro, você faz aqui a pasta, ele é antiaderente né, não vai grudar nada nele, vai ficar certinho, e aí você depois é só retirar ele da pasta, muito fácil, vou fazer vídeo ensinando a usar ele também, aqui tá a máquina, tá, em detalhes, olha só, que aço bonito né, a sinox, bem bonito, tá, vocês podem ver que ela é um pouco mais estreita, né, um pouco quadradinho né, mas ela é mais alongada a traseira, tá vendo, bem maior, tá vendo, aqui é a traseira do produto, aqui tem um cabo ó, de três pinos, tá, esse aqui no caso é de 10 amperes, tem um metro de fio aqui, um pouquinho mais até de um metro, então, bem bacana né, vamos ligar agora né, pra dar uma olhada no interior da máquina, assim que você coloca lá na tomada, já fica piscando essa luzinha aqui ó, que é o power né, vamos dar uma olhada no interior da máquina, né, como vocês podem ver né, chapa toda galvanizada, ventilador bem grande e potente lá dentro ó, bem grande mesmo, bem localizado, não é, porque assim, você pode perguntar, não, mas a minha airfryer desidrata, não, a sua airfryer desidrata, mas no caso da sua airfryer é uma função desidratar, essa máquina foi pensada em desidratar, então ela foi desenvolvida, projetada pra isso, o ventilador da airfryer fica em cima, então se você coloca várias camadinhas, ele vai secar as primeiras de cima e as de baixo vão demorar, aqui não, aqui é tudo por igual, como o ventilador tá lá atrás, com a resistência, não é, você coloca aqui as sete bandejas e ele vai soprar todas ao mesmo tempo, então tudo vai ficar pronto, por igual e no mesmo tempo, então isso aí já é uma uma forma de você ver que, apesar da airfryer da gente, a uvem, poder fazer algumas desidratações, elas fazem numa menor quantidade e numa qualidade inferior de que uma máquina dessa que foi desenvolvida, simplesmente pra fazer isso. Vamos lá pessoal, vamos fazer um teste aqui, né, vamos ligar a máquina pela primeira vez, então o botão que tá piscando aqui é o power, a gente vai acionar, então nós temos o painel aqui todo iluminado, né, display digital, como vocês podem ver, aqui no lado esquerdo temos uma tecla aquecer, que a gente pode pré-aquecer a máquina, tá, e ela vai chegar nessa temperatura que a gente programou já rapidinho, esse segundo botão aqui são as escalas de temperatura, no caso está em Celsius, mas também tem Fahrenheit, aí você muda aqui, aqui tá em 70 graus Celsius, você muda aqui, ó, Fahrenheit, ele já muda, tá vendo? Então como aqui no Brasil a gente usa mais Celsius, então vamos voltar para Celsius, 70 graus, e aqui é o tempo, ela já vem programada para ficar 10 horas, tá vendo? Ligado. Em configurações nós podemos mudar tudo isso, então apertamos uma vez em config, e aí podemos mudar aqui com essas teclinhas para cima ou para baixo, tá vendo? Então o mínimo de temperatura que essa máquina trabalha é 35 graus, e o máximo que ela trabalha é 75 graus, então esse é o range dela, entre 35 a 75, e o tempo pessoal, ela varia até 24 horas, aqui nessa tecla modo, nós podemos colocar o modo rápido, que é esse modo aqui, tá, que eu posso ajustar a hora rapidamente, né, vamos lá, configuração, configuração, modo rápido, aí eu aperto aqui, ó, ele vai mudando, tá vendo? Tá, até aí tudo bem, aperta o botão, ele dispara, tá? E podemos também colocar no modo normal aqui, ó, que ele vai para 24 horas. Como vocês podem perceber, pessoal, essa máquina aqui é muito silenciosa, quase que você não ouve lá trabalhando, entendeu? E é pensado realmente para não incomodar mesmo, né, porque você vai ficar com ela aí até 24 horas ligada, então não pode fazer um barulho, né, de vento, uma coisa muito grande, né? Então eu vou abrir aqui a porta dela, vocês verem lá, o ventilador trabalhando, tá vendo? E aí ele mantém essa velocidade baixa, que é suficiente para fazer toda a desidratação sem incomodar, então aqui não tem incômodo de ruído. Outra coisa que vocês podem perceber é que não tem luz no interior dessa máquina, mas isso aqui não é uma coisa negativa, nesse caso é positivo, porque uma luz aqui dentro iria, digamos assim, alterar, né, de forma anormal a temperatura, que aqui tem que ser 100% controlada. Não pode ter variações em temperatura, a temperatura tem que estar totalmente estável, e uma lâmpada aqui dentro iria desestabilizar isso aí. Essa porta dela é toda inox, como vocês podem ver, e esse vidro frontal aqui tem uma visão muito ampla, né, é um vidro bastante grande, praticamente do tamanho da porta, para você ver o alimento, né, que está desidratando ou que já desidratou sem precisar abrir a máquina, porque cada vez que você abre para olhar, a máquina perde um pouco de temperatura. Então, ter uma janela ampla dessa aqui faz todo sentido para um equipamento desse. Então, pessoal, esse aqui é o Frugal Set, um produto da Slow Juicer Brasil. Obrigado ao parceiro Slow Juicer Brasil por ter enviado aqui para o canal, para eu mostrar aqui os testes e receitas que nós vamos fazer, né, com os meus inscritos. Gostei muito da máquina, me surpreendeu positivamente a qualidade e acabamento dela. Esse inox aqui é muito bonito. Painel digital fácil, né, de mexer e configurar, muito intuitivo, uma porta bem feita, bem acabada, com a ampla visão. Como vocês podem ver, o produto não tem um tamanho muito exagerado, ou seja, você pode colocar ele aí no seu armário tranquilamente, né, e é um produto que tem 600 watts de potência, que é uma potência mais que suficiente para fazer o que ele precisa aqui em baixa temperatura. Tem também camada dupla aqui nas paredes, isso garante que a temperatura interna não tenha oscilação por causa da temperatura externa. Bacana isso. Vamos ter vídeo de review, né, dela, em breve aqui no canal, e também muitas coisas que eu vou preparar aqui nela, porque, pessoal, aqui é onde separam as crianças dos adultos. Aqui é brinquedo de adulto, tá? Enquanto o Iron Fry de 12 litros, como eu tenho aqui, a Filco, ela tem a função de hidratar, essa aqui foi criada para desidratar. Então, ela faz mais alimentos, ela tem uma qualidade melhor, ela te entrega os alimentos desidratados com uma qualidade bem melhor. Então, estamos falando aqui do equipamento que, apesar de ser residencial, tem características semiprofissionais, tá bom? Porque essa é a proposta desse equipamento, né, produzir alimentos com qualidade, pessoal, que vai conservar os nutrientes, né, que vai conservar as vitaminas, as proteínas e tudo mais. Se você quer entrar nesse mundo de desidratação de alimentos, se você gosta de uma fruta, de uma verdura desidratada, aqui é o seu lugar. Mas é só a ponta do iceberg, porque essa máquina aqui pode fazer muita coisa. Fruta desidratada, legumes, você pode fazer pastas aqui, você pode fazer farinhas aqui, você pode fazer carne seca aqui, você pode fazer iogurte. Poxa, pessoal, se você for uma pessoa criativa, você vai fazer muita coisa aqui, muita coisa mesmo de qualidade e saudável, tá ok? Porque essa é a proposta desse equipamento. O produto também tem um ano de garantia e tem a pós-venda pela Slow Juice Brasil, através do telefone, do WhatsApp e por e-mail. Você gostou desse produto? Quer comprar ele com 10% de desconto? Muito fácil. Acesse o site da Slow Juice Brasil e use o meu cupom de desconto aqui do canal, THEIRFLYMASTER. Você vai comprar esse equipamento hoje com 10% de desconto. Não tá com pressa? Quer comprar na Black Friday? Saiba que a Slow Juice Brasil está vendendo numa prévia da Black Friday, esse produto, com até R$600,00 de desconto. São 4 lotes. O primeiro lote tem 40 unidades e se você comprar, você vai levar ela com R$600,00 de desconto. Já imaginou? Muito bom, hein? Não se esqueça de entrar no site www.slowjuicerbrasil.com.br para ver as novidades que tem lá, ok? Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho para as novas notificações. Vamos ver muito mais vídeos aqui desse equipamento aqui, dessa belezura que acabou de chegar. Valeu, pessoal! Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!